Em defesa da nossa pátria, em defesa do nosso Brasil, representando o nosso exército brasileiro, o TG 1010, com os nossos instrutores, neste momento, em continência, para as autoridades aqui presentes. O TG 1010 realmente tem, com certeza, uma parcela importante, efetiva, para com a nossa pátria, com esse dever cívico, parabéns ao TG 1010, aplausos para o TG. O TG 1010, baixando carposamente, na Avenida do Limbo, neste 7 de setembro, no dia da independência do Brasil. É o nosso exército brasileiro, é o Verde Oliva, nosso pilotão do TG. Toda a bravura dos nossos soldados do TG 1010, aplausos para o nosso TG, que tem a missão de formar um cidadão para a vida.